Se tenta vai ficar fodido, na tropa do professor É bandido bom de dedo, que o mano já aprovou Dedeu, tentou brotar, tira a onda de esperto A tropa capturou, tomou, só de jetéco Veteu, bandido bravo, de pedra, disposição Nikito, está bolado, caçando só o alemão JR, nosso braço, RRN, pesadelo Doutrinado pelo certo, caçando Cusco vermelho, Big Ben e o dentinho Picuchy, nosso irmão, dia e noite protegendo O complexo do patrão, quem tá fora, fortalece Quem tá fora, pega e sai O G3 do Brutus, é o terror do Popeye Cusco vermelho até tem medo, sai correndo e pega e sai Porque o G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye É o terror do Dendê, tu é briga, porra Se tenta, vai ficar fudido, na tropa do professor Mandou um bandido bom de dedo, que o mano já aprovou Dendê, tentou brotar, tira a onda de esperto A tropa capturou, tomou, só de jetéco Veteu, bandido bravo, de pedra, disposição Nikito, está bolado, caçando só o alemão JR, nosso braço, RRN, pesadelo Doutrinado pelo seto, caçando os Cusco vermelho Big Ben e o Dentinho, Picuchy nosso irmão Dia e noite protegendo o complexo do patrão Quem tá fora, fortalece, quem tá fora, pega e sai O G3 do Brutus, é o terror do Popeye Cusco vermelho até tem medo, sai correndo e pega e sai Porque o G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G3 do Brutus, é o terror do Popeye O G2 do Brutus, é o terror do Padre O G3 do Brutus, é o terror do Belo